Vamos lá, os boxes estão fechados. Pedro Paulo Diniz ontem foi prejudicado no treino pelo acidente do Fisichella. Hoje teve problema na bomba de gasolina. Vamos esperar que os problemas já tenham todos eles aparecido e que agora ele tem a sorte na corrida do jogo. O carro do Pedro melhorou muito da Austrália pra cá, apesar dos probleminhas de hoje de manhã. Você chegou em 10º, 95º, 8º, 96º, 97º, 2º a mais, 6º aí, se é possível. O Rio conseguiu um sexto agora no treino de aquecimento. Você acha possível estar lá pertinho? Acho que essa corrida tudo é possível, porque os tempos que eu não tenho na classificação estavam muito perto. Do meu tempo pra pole tinha dois segundos, mas eu tive problema nessa classificação, então acho que tudo é possível. Ok, boa sorte Pedro. Galvão. Boa sorte pra Pedro Paulo Diniz, pra Rubens Barrichello. Esperamos uma grande corrida. Realmente, faltam poucos minutos pra largada, os boxes estão fechados. Aqui em Interlagos o tempo está nublado. Nesse exato momento, olhando aqui no computador, nós temos a temperatura na casa dos 20º, precisamente 19,8º. Os ventos estão soprando aí de noroeste, os ventos 6,6 km por hora. A temperatura da pista agora é de 23,2º. Tá tudo em cima, temperatura baixa, vento fraco. Tá tudo em cima pra um grande prêmio do Brasil, de muitas emoções. Daqui a pouco nós voltamos em definitivo. E aí você espera, coloca o seu cinto, se apronta aí, os motores vão roncar. Nós vamos à volta da apresentação. E depois, largada, adrenalina, 71 voltas atrás da vitória no Grande Prêmio do Brasil, de 1997. Sai de baixo, 97. Estreia hoje, depois do Fantástico. Quem tem Globo, tem tudo. Guaraná, Guaraná, Guaraná. Só a Antártica tem a fórmula. Vamos ganhar a Antártica. Por ano, os nossos refrigeradores fazem tanto gelo quanto o meio continente da Antártica. As lavadoras da Electrolux lavam o equivalente a um rio Amazonas. Os nossos fogões esquentam o mesmo que um deserto do Sahara. As nossas zegadoras secam uma cataraça do Niaga. Por isso, a Electrolux é líder mundial em eletrodomésticos. Das oito da manhã às seis da tarde, a paixão do Brasil é o trabalho. Mas depois disto, a paixão do Brasil é a Antártica. Este é o Conde Chiquinho Scarpa, um dos homens mais bem acompanhados do país. Chiquinho, o Brasil inteiro gostaria de saber qual é o segredo desse seu sucesso com as mulheres. Bom, é fácil. O segredo do meu sucesso com as mulheres está logo aqui. Espera aí. O senhor não quer que a gente acredite que o seu sucesso todo é por causa das Havaianas. Havaianas? Eu adoro Havaianas. Mas estou falando do meu Iaço. Havaianas. Todo mundo usa. Ah, não precisava, filhão. Oi. O que precisava, pai? Oi, Gosto. All Day. Chegou o seu dia de ser mais feliz.